Como é que é pessoal? Bem vindos para mais um fucking de um vídeo aqui no canal Malhotos, novo episódio de Hellblade, o jogo tá lindo, o jogo tá lindo Malta, novo episódio de Hellblade aqui no canal Partimos a boca toda ao deus do fuego, del fuego El dios del fuego se ha fudido, lo matamos, lo habemos matado Pero agora, tenemos que ir para outro sitio que, amado, eu falo espanhol que é uma coisa estúpida A verdade era um homem preocupado Bem pessoal, vamos lá, agora falar mais a sério Obrigado a todos pelo apoio Eu espero que vocês estejam a gostar da série Muito honestamente Vou tentar seguir o mais rápido possível até o outro lado Espero que haja uma passagem direta Visto que já destruímos o deus do fogo Exatamente Que é para ser assim tipo mesmo boeda rápida e sem apanharmos ninguém Eu espero que vocês estejam a gostar de Hellblade Porque se não tiverem vocês são uns cromos Que não sabem o que é um grande jogo, digo já Eu acho que é por aqui Putz isto de vez em quando agora está a lhe dar aqui uns breaks assim esquisitos como o caralho O que é que eu acho que vai acontecer para aqui qualquer coisa estranha Estou com um ligeiro pressentimento Vocês não É que eu estou Para ser sincero Estou assim com um ligeiro pressentimento Que alguma coisa de estranho poderá acontecer Eu acho que já percebi a essência do jogo E realmente o jogo vai ser pequeno ok Eu acho que é Matamos o deus do fogo O deus del fogo Depois vamos matar o deus dela outra coisa qualquer E depois vamos matar lá o rei dos maus hoje É estranho Eu devia ter comprado esta merda para a Playstation Putz que isto tipo Pensei que era mais caro na Playstation E isto estou aqui de vez em quando Dá-lhe assim uns breaks com o meu PC Já estou a precisar de um PC novo Ok vamos lá Aquele aviso Aquela notificação brutal Da gráfica a dizer Que temos que fazer update Estão a ver Cá estão deles Estes são mais difíceis Ou pelo menos parecem Que é que achaste se é? Anda lá Você pode fazer isso. Você está perto. Você deve estar aqui. Não me dê. Não me dê. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Ela está morta. Ela não vai fazer isso. Bem jogada. O que é isso? A fame. Descobri uma cena que eu não sabia. O que é isso? 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 Tudo厚 пом moreno. Apbagem de Guardian. O que é isso? O que é isso? Tem mas questions. Este é forte vocês, este é mesmo forte, não estou a brincar. Jesus, este gajo é fredido, mano. Boomba! 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 Pois é, malhota, até te apagas. Vamos lá, vamos lá, Zé. Para que lado? Por que não? Ela não pode. Por que? Ela só fez uma testa. O norte-mã se sentiu aqui, mas não é nada, mas a escuridão. É melhor ter frio para o norte. Estou cada vez melhor neste jogo, lindo. Tentando a testa... Tentando a testa... Também não era suposto o portão ter aberto? Acho que sim. Jesus puta, a cara da atriz está brutal mesmo. Mesmo tipo cara de quem sofre de problemas psicológicos, está com alguma coisa. A direita de Helheim, não pode ser aberta sem a ordem. Bem, vamos lá, siga. Vamos começar a aventura atrás deste gajo. Isto vai dar cegada de certeza, mas pronto, é o costume pessoal. Nós estamos habituados já. Agora digo-vos uma coisa pessoal, o jogo está... Está qualquer coisa. Só quero realmente que vocês tenham a noção, porque o jogo está qualquer coisa. Emyr era um gigante de frost. Um ser de escuridão. E todos os seus filhos e seus filhos foram escuro depois dele. De suas filhas e filhas, alguns eram monstros, mas outros, fer. Fer não é velho. Fer não é velho. Em shape, ele era como um homem, grande e poderoso. O seu filho, Bor, tomou um gigante de fer para ser sua filha. E eles tinham três filhos. Odin era o mais velho. E os homens do norte o mantém-o para ser o mais velho dos deuses. O seu filho, o antigo pai. Ok, é só isto que vamos avançar. Putz, porque é que eu acho que este deus vai ser dez vezes pior que o outro? Muito honestamente. E porque é que eu acho que os testes que nós vamos ter que passar vão ser dez vezes piores? Encontramos aqui a primeira cena. Não é? A ilusão escuta o caminho para Balraven. Não confia em seus olhos. Encontre outra maneira de ver a verdade. Ok, é só isto? Que isso? Faço ideia do que é que tem que fazer, malucos. O que é isso? É uma porta. Não, não. É uma filha. Pegue-a! 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 Ela fez! Ela fez! Ela fez! É só isto? Não, não. Algo é diferente. Algo é diferente. Algo é diferente. Pode ver? Sim, pode ver. Nós todos queremos ver por trás da vila, não é? O que é isso? Nós vamos abrir. Nós vamos abrir os olhos de novo e pretendemos que o que vimos não era realmente ali. Eu duvido, mas tudo bem. Ok, acho que já percebi. Para abrir estas portas vamos ter que olhar por um arco e tal. Mas não vão aparecer inimigos? Estou a achar isto muito estranho? Neste caso, não é alguém que poderia clá-la, certo? Quanto hard que ela tentou... Pegue-a! Estou a achar isto mesmo muito, muito estranho. Eita é o preço que ela paga por ver as coisas de diferente, porque uma vez que você está todo arrepiado, vocês não têm noção mesmo, este jogo mete-nos mesmo tipo os chamados Goosebumps que é tipo pele de galinha, já está, pronto, pronto, vamos lá Zé, um pequeno porrada não é? Deste uma primeira, não me dás mais nenhuma, te garanto Bimba, batada na boca, e ainda se vai em mim, outro, bimba Foda-se, eles são cada vez piores, são dois agora, vamos lá Foda-se, não calma Foda-se, não calma Foda-se, não calma Foda-se Foda-se, não calma Foda-se O que é isso? Claro que estou bem. Acorda isso. Acende-o agora. A Northman não vai parar ela. Ela vai encontrar-me. O poder de ilusão vem das ravens. Aline as ravens para romper a sua mágica. Conte-me o que você viu, a verdade. Você acertou-me a chance. O que é que está o símbolo? O símbolo está aqui. Eu tenho é que subir. Eu acho que tenho é que subir até lá acima. Exatamente. Porque eu descobrir o símbolo, já o descobri. Agora descobri como é que subo lá para cima e que vai ser do caraças. Pessoal, este jogo está a digos mesmo. Agora vou falar a sério pessoal. Está mesmo qualquer coisa de especial. Não estou a brincar. Estou a falar mesmo muito a sério. Isto tem que ter uma maneira de eu subir. Isto tem que ter uma maneira de eu subir. Alinham os corvos. Ok, acho que já entendi. Está ali o meu ponto. Que significa que deve ter para aqui uma escada. Do outro lado. Quase de certeza absoluta. Está ali o meu ponto. Não. Não. Fogo. Putz. Espere aí que este desafio está mais complicado. Está ali a marca e eu sei que tem tipo uma cena lá em cima. Mas como é que eu sudo lá para cima? Estão a perceber? Olhem ali. Estou a perceber aqui a cena, mas está bem. Opa, a sério? Tu mas porque é que não me deixas subir? Putz, eu tenho a... Que estupidez meu. Agora vou estar aqui a perder boeda a tempo para descobrir esta merda. Que é o costume. Opa. Ó... Foda-se. Como é que eu subo lá para cima? Como é que eu subo lá para cima? É? Tranquilo, eu escuto ágil. Está ali um gajo em cima e tudo meu, eu estou a vê-lo. Oh pessoal, isto tem que ser por outro lado qualquer meu, não pode ser por aqui, desculpem lá. Esperem aí que eu vou explorar ali atrás, é que não pode mesmo ser por aqui pessoal. Aqui para a música, ok, já percebi. Aqui eu não tenho por onde subir. Mas aqui também não dá, vai me levar para tipo um sitio web distinto e o caminho foi sempre correto até aqui. Por onde é meu, por onde é que é, vocês estão a brincar comigo meu. Esses quebra-cabezas do jogo são mesmo de f***, digo já. E é que aqui nem dá pistas nem nada. Puta, ele não me deixa sair daqui para lado nenhum. Não estou a perceber a cena. Isto é estúpido, porque é que ela não sobe isto? Foda-se malta, eu deixo de ficar empancado nestas partes. Será que tenho mesmo que voltar para lá atrás mesmo? Será que havia outro caminho que eu não vi? Não pode ser pessoal. Mas eu só por via das dúvidas vou verificar, mas não pode ser. Estão-me a falhar qualquer coisa. Estão-me aqui a falhar qualquer cena pessoal. Estão-me a falhar mesmo qualquer cena boeda grave. Pois esta foi a passagem, está ali a ponte e tal. Ok, por aqui não dá para passar, está aqui a ponto. Não pode meu f***, WTF, onde é que é aquilo? Ei a malta, que puta de cegadas. Matei os outros animais e o caralho e agora não consigo passar aquela parte. Está certo. Não precisa estar a ir ver a net, meu. Porque isso perde a piada do jogo, não é? Nós também não queria estar a perder meio ano com um episódio de Hellblade para decifrar um enigma. Fua da esiva. Fua da esiva, mano. Fua da esiva. Oh putz, é que está aqui as cenas, não sei se vocês estão a perceber. Não faço a mesma ideia mesmo. Não faço a mesma ideia do que é que tenho para fazer, Zécho. Acho que vou ter mesmo que ir à noite. Bem pessoal, vamos chegar por aqui, não vamos perder muito mais tempo. Eu gostava de saber o que é que tenho para fazer, mas não consigo descobrir. Vai ser um episódio um bocadinho mais curto, mas é o que é. Eu amanhã tento ver o que é que tenho para fazer. Vou ter que ir à noite, pronto, não vale a pena. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio e amanhã vai dar mais chegada, de certeza absoluta. Nós vemos no próximo vídeo, numa próxima live, malucos. Muito obrigado pelo apoio. Zéraba. Tchau. 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 Tchau.